Se tentar matar os seus sonhos, sufocando teu coração Se lançaram você numa cova e ferindo, perdeu a visão Se tentar matar os seus sonhos, sufocando teu coração Se lançaram você numa cova e ferindo, perdeu a visão Não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar Levanta seus olhos e vê Deus está restaurando os seus sonhos Recebe a cura, recebe a unção Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação Recebe a cura, recebe a unção Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação Se tentar matar os seus sonhos, sufocando teu coração Se lançaram você numa cova e ferindo, perdeu a visão Se tentar matar os seus sonhos, sufocando teu coração Se lançaram você numa cova e ferindo, perdeu a visão Não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar Levanta seus olhos e vê Deus está restaurando os seus sonhos Recebe a cura, recebe a unção Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação Recebe a cura, recebe a unção Recebe a unção Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação Recebe a unção Recebe a cura, recebe a unção Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação A CIDADE NO BRASIL